Temos mais tops aqui, esses aqui estão 12, parecem mais reforçadinhos também, mas eles não fecham aqui atrás, que nem aqueles outros, é só de colocar mesmo, mas parecem bons, 12, temos aqui mais blusinhas, 13,95 essa daqui, é uma regatinha, acho que tá aqui, tipo esse modelo, uma regatinha normal, na real, baratinha, 6 euros o top, bermudinha 6, 6, olha, 9, 12, 7 essas brusinhas, 13 essa, bolso para telemóvel, na real, liberar os movimentos, não sei o que, tem todas as especificações, 13, eliminadas pela extensível, será que é boa essa? Não sei, 8, 5, olha esse, 12, compressão média, ó, tá escrito ali, consegue ver, parece legal essa daqui, é 13, mais ou menos, não sei se aquelas calças tem que ficar puxando o tempo todo, ai Jesus, eu preciso de uma calça, que a minha que a sobrita furou, minha gente, que eu trouxe do Brasil ainda, já deve ter falado isso para vocês um milhão de vezes, 15, aquele casaquinho, 25 essa daqui, bonitinha, ó, o top da Nike 25, shortinho da Adidas 35, bonito, essa calça da Adidas, ó, long, tight, mid-rise, mid-rise, eu acho que a cintura é a média, então, já não serve 35, vamos ver essa daqui, não, 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 essa daqui já não sei, mas é 35, não, diz, não, diz, não, diz, nesse aqui fala, não, ai, olha que bonitinha essa cor, 10 euros esse, 10, essas brusinhas, 10 também, olha lá em cima, 15, bonita essa calça, né, essa cor, intermédio, o que que quer dizer intermédio? umas leggings elaboradas pelas nossas equipas, para nunca falhar uma sessão de cardio training, meu medo é que elas sejam transparentes, isso assim, olha, experiente, leggings moldantes que evitam irritações, e parece cintura alta, daí já quero, entendeu? intermediário, parece, ah, quase alto e 19, será, será, será que eu encontrei, quase alto para um efeito modelador, e essa aqui, e essa aqui é igual, modelo, cintura subida e efeito modelador, olha, daí já estamos falando a minha língua, mas acho que aquela que eu tinha lá na Adidas e cintura subida também era, mas era 29, né, e era cinza, eu queria uma preta, bom, vou ver se tem meu tamanho e eu mostro para vocês, bom, tem até 2XL, mas eu peguei uma L e uma XL, para ver se vai ficar bom, olha, essas 10 euros, esse daqui 13, 15, 15, 22, esse aqui está bonitinho, 22, 15 shortinhos, 15, 15 bermudinhos embaixo, vamos ver se daqui cintura, que eu feito mais da Liza, 2XL, e qual é o outro tamanho? 2XL, bom, vou ver também, vai que fique boa, 39, putz, grila, já é caro para caramba, 29, olha, ela fica assim, não sei se isso é bom, olha que bonitinha, aquela blusinha, 15 de manhã comprida, 19, aquela ali, 8, 8, 19, essa daqui, não diz que é a cintura subida, mas parece boa essa, aplicação antifricção nas tíbeas, resistente abrasão, que legal, é um toque diferente, essas daqui, é só explicar, um tecido é diferente, né, isso é uma peça daqui, mas não diz que é a cintura subida, bom, vou ter que pensar, essa daqui também, 19, 17, 13, essa aqui é a 10, essa aqui, 10 também, parece interessante, por 10 euros, 2 XL, essa daqui, XS, vou pegar essa daqui, para ver como é que fica, 1,42, isso aqui, bonitinho, mas também não sei se é boa, as malinhas, as 7, 12, olha essa, linda, 20, 25, 12, o que que é isso, tem se fica transpirão, aquecimento dos músculos, 5, as garrafinhas, 5, 4, o que que é isso, uma coisa para botar os pés, ó, toalhinhas, totás, né, xuxinhas, 4, 2, os bonezinhos, 5, 15, olha só, essas leggings aqui, de tecidinho, é um tecido algodãozinho, bem, assim, 2, 3,95, tem essas também, lá na Primark, 5 euros, as bermudinhas, 7, 7, 8, 8, 8 também, calças, 8, 8, 10, 4, 10, os shortinhos, tem essas também, a 13, 15, tudo de algodãozinho, esse daqui também, 15, 16, 20, 20, olha, parece cintura alta também, mas eu não sei se segura, olha que amor, esse shortinho, 25, mas é também de, esse tecidinho mais normalzinho, 12, as brusinhas, bem bonitinhas, gostei bastante, 25, 20, aqui as leggings da Adidas, 30, só que é a mesma coisa, que eu falei para vocês, tecidinho bem simples, esse daqui é 30, esse tecidinho, acho que é um pouco melhor, acho que é um pouco melhor, acho que é um pouco melhor, isso aqui já é um pouco melhor, pretinho, 27, 15, 13, essas aqui 10, vamos ver, isso aqui parece cintura, interessante, e 10 euros, é legal para testar, no fim, eu não peguei das outras, porque eu tenho medo, pagar 30 conto, 20 conto, sendo que são ruins, entendeu, prefiro pagar isso numa, sei lá, numa Adidas da vida, ou numa Nike, porque no site da Nike tem, só que é mais caro, então, se eu para pagar mais caro, paguemos nas Nike, deixa eu ver, não tem meu tamanho, olha que bonitinho, 20 euros o moletãozinho, lindinho, essas aqui 11, 9, 13, 13, bonita essas cores, ó, 13, 15, 15, aquele ali também, 20, essa, essa aqui, eu acho que é de cintura alta, essa aqui é, leggings compridas, parece boa, bem confortável, eu acho que deve segurar bem aqui em cima, 20, será que está valendo, essa aqui, leggings com efeito segunda pele, 30, essas daqui, mas daí eu prefiro comprar, a da Adidas lá, que eu achei, por exemplo, por 30, que eu tinha certeza, que a cintura alta, que ela é gigante, então, brusinhas, vou dizer quanto, deixa eu ver, essa daqui, 10 euros, será, bonitinho, aquela mais comprida, legal, não sei, gente, não sei, você que vê na esportezona, aqui perto, se tem, ó, aqui tem outros, acho que é mais para criança, desse lado, de hoje, vamos ver mudinhas, como agora, está tudo na promoção, lá também, na esportezona, e companhia, então, nem sei se vale a pena, 15, essa daqui, 20, estava 30 antes, essa é linda, linda mesmo, 15, 15, 15, deixa eu ver, que tamanha, que tem essa, olha aí, olha que bonitinho, isso aqui, 19, 15, a brusinha, bem bonitinha também, 16, olha os monetons, 25, fofinhos,